E aí galera, o asfalto novo aí da DF-001, olha aí que chique, a gente imaginou que eles iriam duplicar, mas por conta do acostamento que é bem largo que eles fizeram e tal, mas tá aí, melhor do que antes né, aquela buraqueira cheia de remenda, legal o asfalto. Só o strike não é um asfalto liso né, que você sente muita imperfeição nele, olha, é, sacolejo um bocado, o pessoal da SEP tá agoniado, ultrapassando aí na faixa contínua aí, vou mandar lá pro Detran aí, na energia, e o Detran, olha lá, Velocidade do funcionário, será que é novato que entrou na nevoa? Ah, poxa, foi embora o menino!